Pessoal, vamos falar sobre o carro da Mercedes que está vindo com uma característica que é a velocidade dele aumenta se você pagar uma taxa a mais anual para a Mercedes. Vamos entender esse negócio? Que história é essa? Então você não é mais dono do seu carro agora? Não vamos ser donos de nada e seremos felizes? Será que é essa a proposta aqui? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Mercedes-Benz tem o carro elétrico dela e carro elétrico, você sabe, isso é verdade com ela, é verdade com a Tesla, com todos os demais carros elétricos. O carro elétrico é um computador com rodas, a verdade é essa. Ele é um sistema totalmente eletrônico. Todo o sistema dele é rodado em software e coisa e tal, você tem atualização. Então você já está acostumado com isso. Para para pensar, no seu celular é assim também, tem atualização de tempos em tempos, você pode instalar diversos aplicativos, você pode, enfim, pode ser que tenha que pagar uma taxa mensal, por exemplo, no caso da Apple, se você quer fazer um backup completo do seu celular na rede da Apple, lá, você tem que pagar um valor por mês também. Então, assim, você tem já serviços que você paga também no celular. Então, o pessoal não está fazendo assim. Se você parar para pensar, não é nem uma inovação tão fantástica assim, né? Mas realmente é alguma coisa que tem um choque nessa história. E qual que é a ideia? A Mercedes-Benz limitou a aceleração do carro a menos que você pague um adicional de 1.200. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o carro tem a capacidade de acelerar mais rápido, de andar mais rápido. Ele pode fazer tudo isso aí, a aceleração, pode ir de 0 a 60 milhas por hora, o que dá uns 100 km por hora, mais rápido, em torno de 1 segundo, né? Então, vocês sabem, carro elétrico, uma das coisas bacanas é isso, a aceleração dele é muito forte. Por isso que eu acho que carro elétrico é o futuro. Não por causa dessa baboseira de ambientalismo, de ser carro verde, não, mas é porque ele tem realmente uma aceleração muito forte, um torque muito forte também. Enfim, e é um computador, na verdade, o carro se torna totalmente integrado ao computador, né? Enfim, qual que é o problema aqui? É que, bom, em tese, é a mesma coisa. Você já viu alguma brincadeira, o pessoal brinca com isso, né? Eu vou fazer um download de memória aqui para o meu computador. Não, não tem como você fazer um download de memória para o seu computador. O seu computador já tem a memória física, a memória que é física nele. Ele já tem aquela capacidade de memória, não tem como fazer download de memória. É a mesma coisa que o carro, ele já tem a capacidade de acelerar mais rápido. Eles limitam isso dentro do carro e aí você tem que pagar um pacote, um adicional a mais, para ele permitir você usar essa capacidade inteira dentro do carro, né? Então, é uma coisa que me soa bem hipócrita isso daí, bem absurda mesmo. Afinal, se você comprou o carro, o carro é seu, por que não pode usar isso, né? Mas, no final das contas, o que eu vejo nisso daí é só mais um modelo de negócio. No final das contas, o que pode impedir esse tipo de coisa num livre mercado, né? Porque você sabe, solução estatal não resolve nada, não tem como resolver nada. Então, qual que é a solução disso no mercado? É simples, isso daí vai abrir o espaço para os concorrentes que oferecem o carro com aceleração maior e que você não tem que pagar o pacote nesse meio tempo, né? Ou seja, no final das contas, isso daqui pode ser um tiro pela culatra na Mercedes, por ela estar oferecendo esse tipo de serviço. Ou não, ou pode ser que quem compre uma Mercedes não se importe em pagar mais R$ 1.200 por mês. Eu vejo isso muito com o caso de celulares da Apple e carregadores, que aqui no Brasil o pessoal faz um caso enorme. Ai, meu Deus, que a Apple vende celular sem carregador. Eu nunca vi uma pessoa que comprou um iPhone, que comprou um iPhone de R$ 10 mil, R$ 12 mil, que está o novo agora, e reclamou do carregador. O carregador, o que se importa com o carregador com isso? Isso não é um problema para quem compra coisas da Apple, tipicamente, né? As coisas da Apple são mais caras mesmo e ninguém se importa com isso. Aí fica todo mundo que eu vejo reclamando do carregador da Apple usa Samsung, aquele Samsunginho de R$ 1.000, né? Meu amigo, porra, está reclamando por quê? Você está fazendo o correto. Se você acha que esse negócio de não ter carregador é uma coisa ruim, você não compra. Eu também não vou comprar esse Mercedes, porque eu acho que esse negócio de assinatura é muito ruim. Não, estou brincando, é porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa porra aí. Com um programa de aceleração e tudo mais, comprava mesmo, né? Agora, o pior dessa história toda não é só isso. É o fato de que isso mostra um caminho que pode ir evoluindo a partir daqui, né? Para para pensar. Você já tem hoje carros que vigiam o tempo todo o que você faz. A Tesla faz isso, né? Então, por exemplo, se você ultrapassar, andar numa estrada com uma velocidade acima daquela via, isso já pode ser reportado para o governo. Não é reportado por hora, mas em tese pode ser. É fácil de ver isso. O carro já fica o tempo todo conectado na internet mesmo, então ele manda aquela informação. Não precisa mais nem de multa de radar de velocidade, porque a sua velocidade é monitorada 100% do tempo nesses lugares. Pode ser monitorada 100% do tempo. Então, esse é o grande problema. Esse que é o grande caminho que esses carros estão seguindo, de você cada vez mais, de fato, não ser dono do seu carro. Seu carro é uma coisa que você está pagando uma assinatura ali para usar aquele carro. Agora, ao contrário de muita gente que acha isso horrível, não, meu Deus do céu, que coisa terrível. Eu não sei não. Eu acho que é uma possibilidade. Vai tudo depender de como é que seja o modelo de negócio. Pode ser mais barato dessa forma. Hoje em dia, mesmo que você, apesar de você poder ter carro o tempo todo, tem um monte de gente que usa esse modelo de você alugar carro. Tem aluguel de carro por mês. Você paga todo mês o aluguel do carro. Dependendo da situação, é mais barato fazer isso do que você comprar o carro e ter toda a dor de cabeça de fazer manutenção e coisa e tal. Então, assim, eu não acho isso ruim. Isso existindo no mercado sem ser uma lei estatal não é ruim. Por quê? Porque se você não gosta, você simplesmente escolhe outro carro. Pega ao invés de uma Mercedes, pega um outro carro. Pega uma Toyota, pega sei lá o quê. A escolha é sua. A questão toda é, no momento que entrar o governo nisso daí, é que pode complicar a coisa. Por quê? Porque quando o governo faz isso, ele obriga todas as empresas a seguirem o mesmo caminho. E daí você não tem alternativa. Se todas as empresas forem obrigadas, por exemplo, a instalar um mecanismo que proíbe o carro de ultrapassar a velocidade máxima na via, e aí? Como é que você vai escolher outro carro? Não tem como. Todos eles têm esse dispositivo. Todos eles vão ficar com a velocidade mais baixa. Então, eu sinceramente me preocupo com isso. É lógico que isso é um problema, mas o que eu quero apontar para vocês é isso. Esse problema aqui é um problema pequeno. Então, esse não é o problema de verdade. O problema de verdade é quando o governo resolver fazer esse tipo de coisa. Enquanto for uma empresa querendo fazer isso, não tem problema. É o mesmo ponto que eu faço com relação à censura na internet. Enquanto a censura na internet é feita pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook, isso é de menos. No final das contas, não faz muita diferença. Se você está no mercado, você vai para outras plataformas. Quando isso começa a ser feito pelo governo, aí sim você tem um problema. Aí sim a sua liberdade está deixando de existir. Não existe ferramenta melhor para gerenciar esse tipo de coisa do que o próprio mercado. Deixa os clientes decidirem o que eles acham melhor nesse mercado e pronto. Qual o problema no final das contas? Se você não está satisfeito com o seu Mercedes, compra outro carro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro börjar na tela. Clique no botão Seja Membro Legenda Adriana Zanotto